A Ladaia Sabatã, Ave Maria A Ladaia Sabatã, Ave Maria Já nem sei Se o amor não é mais Bastante pra vencer Eu já sei o que vou fazer Meu Senhor, uma oração Vou cantar para ver se vai valer A Ladaia Sabatã, Ave Maria A Ladaia Sabatã, Ave Maria Ó meu santo defensor Traga o meu amor A Ladaia Sabatã, Ave Maria A Ladaia Sabatã, Ave Maria Se é fraca a oração Mil vezes cantarei Lá e a Ladaia Sabatã, Ave Maria Lá e a Ladaia Sabatã, Ave Maria A Ladaia Sabatã, Ave Maria A Ladaia Sabatã, Ave Maria Obrigado.